Bom que se vaga em UP 2014-2015 1.0 Estava querendo comprar um UP, esse aqui pode ser a sua oportunidade Canal GD Filmo de Fotos, mais uma vez aqui na feira de carros usados em Caruaru Levando para vocês a maior variedade de carros de qualidade e procedência para você Carros como esse, esse UP motorização 1.0 Que pode ser seu Pessoal, muito obrigado por sua companhia, vocês são essenciais aqui para nós Deixa eu mostrar para vocês aqui toda essa lateral desse carro de pneu, está ok Está muito bom as condições do pneu do carro Observe aqui toda essa lateral, a porta aqui da frente ela está semi-aberta, tá bom? Os faróis já vem com máscara negra, todo pontinho, essa grada aqui desse carro Deixa eu seguir aqui mais adiante e mostrar para vocês essa outra parte aqui desse veículo Em mais detalhes para vocês Quero agradecer a todos por sempre estar aqui nos assistindo, acompanhando o Canal GD Filmo de Fotos Vocês são essenciais aqui para nós Deixa eu seguir aqui e mostrar para vocês a traseira desse veículo Carro que vem com engate para reboque, desembaçador de vidro, tem um tamanho equilibrado Você que está com espaço reduzido aí na sua garagem, que é um carro que pode caber certinho Isso aqui pode ser uma boa proposta, tem aquele interior interessante, o carro tem uma pegada agradável Deixa eu conferir aqui Olha Porta-malas elétrico Dá uma observada aqui gente Nesse espaço aqui Cabe muita coisa, muita coisa mesmo Aquela feira do mês, aquela viagem que você quer fazer curta Vai acomodar bem aí suas bagagens Deixa eu mostrar em mais detalhes Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo Daqui a pouco eu vou falar com o cidadão Ele vai deixar contato Você vai ligar para ele e vai saber de mais informações Observem também essa parte aqui do teto desse carro Deixa eu mostrar para vocês esse interior Olha que interior interessante De fora não parece ter tanto espaço pessoal Eu estou impressionado, sinceramente a vocês Aqui atrás já vem com encosto de cabeça para dois ocupantes A bancada possui risofix Bem forrada, tem um material de qualidade Tem um espaço interessante entre os ocupantes aqui Detalhe aqui desse túnel central, ele é um pouco elevado Uma pessoa de baixa estatura que vai aqui no meio Não vai ter dificuldade nenhuma Vamos seguindo aqui Para essa parte aqui da frente A porta ela possui alguns níveis aqui na abertura Aqui na porta lateral do motorista Vem alguns comandos simples O carro também possui travas elétricas Dá uma observada aqui gente Nessa coluna central desse carro Todo prontinho O veículo vem com a forração das bancadas Em um ótimo estado Vem com direção hidráulica, ar condicionado, som ambiente Observem também essa parte aqui desse painel do carro Que agradável hein Na parte central dá para você acomodar ali uma garrafa, um copo Além disso tem saída de energia 12 volts Observem esse quadro de instrumentos desse carro Para sua segurança o veículo vem com um airbag frontal Um logo ali e o outro aqui no volante O volante que ele é elétrico Além disso pessoal vem com ajuste Tá bom? Que legal E conta também com freios ABS Conta aqui para nós O que vocês estão achando Pessoal vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Motor do Up Bem interessante Deixa eu mostrar para vocês aqui Vocês observem aqui Em detalhe Está um pouco empoeirado O carro particular Vocês observem aqui Está todo sequinho Vocês ignorem aqui Essa poeira Tá bom? Olha O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários Sua opinião Dica aqui do canal Pessoal Está com seu carro Está nessas condições de sujeira Não vá se aventurar em qualquer lavar jato Para fazer a lavagem do motor Do seu veículo Procura aí uma estética Da sua confiança Tá bom? Aí na sua cidade Dá aquele talento aí no motor E claro Seu bolso só tem a agradecer E sem contar pessoal Que ajuda a valorização do veículo Dica aqui do canal GD Vai lá Bem pessoal O carro é aqui do nosso amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? É Roberto Seu Roberto Tudo ok com o Up? Beleza Muito bem Precisa fazer algum serviço nele? Mecânica? Não precisa de nada Não né? Eu sou um dono Esse carro particular Está no meu nome Documentação está ok? Está tudo ok Faz tempo que o senhor possui ele? É sete anos Sete anos né? Segundo painel Ele está em média com quantos quilômetros rodados O senhor lembra? Ele está com 86 mil Carro com aproximadamente 86 mil quilômetros rodados A pergunta é que não quer calar O senhor está vindo em quanto nele? É 37 mil em promoção 37 mil reais Mas tem aquele chorinho Tem para quem ligar? É muito pouco Isso porque esse carro está 39 mil e 900 Tem essa tabela dele Que é? Eu estou chorinho ainda Muito bem Para mais informações Desse contato? É 9620 2798 É 81 DDD? 81 Esse é Zap também? É Zap Quem ligar vai falar com? Roberto Roberto? Isso Meu amigo muito obrigado Sucesso Obrigado Até aí pessoal Para mais informações Corre e liga Valor ainda é negociável Gostou? Comenta? Compartilha Não esquece Deixa seu like Vai lá Vale o Atractive 2015 Vale o Atractive 2015 Motorização 1.4 Além de motor O carro está todo encheridinho Pessoal Motor interessante Bem equilibrado Como a gente costuma Sempre falar aqui Tem aquele gás a mais E esse carro Pode ser seu Pessoal Muito obrigado Por sua companhia Canal GD Filme de Fotos Está levando para vocês Agora Esse palio Atractive Vamos começar mostrando Toda essa lateral Desse veículo De pneu Está tudo ok Deixa eu me afastar aqui um pouco Para o carro caber em tela cheia Olha Como está bonitão Os vidros do veículo Já possuem fumê Dá para você andar muito ainda Esses quatro pneus Desse carro Vem com esse conjunto De calota Dá uma olhada aqui pessoal Nessa frente Aqui desse veículo Vem com essa logo Bem aqui nessa parte central Abraçando esse arco cromado Olha Vocês gostam Da frente do palio Assim Meio arredondado Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Conjunto óptico Está tudo ok Carro que vem Com esse farol de neblina Para auxiliar Bastante aí Nas suas viagens Tudo ok Nessa frente De pintura Está ótimo Dá observada Nesse vinco Aqui do veículo Toda essa lateral Desse carro Deixa eu seguir aqui Muito obrigado Mais uma vez Por sua companhia Vocês são essenciais Aqui Para o canal GD Filmes e Fotos Desembaçador de vidro Tudo prontinho Tudo prontinho E claro Esse palio Pode ser seu Deixa eu mostrar Para vocês aqui Essa lateral Dá uma observada Em todos os detalhes Conta aqui para nós O que vocês estão achando Deixa eu mostrar Para vocês aqui Esse interior Começando por essa parte Aqui de trás Vidros elétricos Nas quatro portas Um carro Que tem um porta-malas Muito bom Que dispensa comentários Cabe muita coisa Todas as suas bagagens Suficiente Aí nesse porta-malas Já vem com encosto De cabeça Para os três ocupantes Aqui atrás Toda inteirinha Essa bancada Com tecido de qualidade Capete está ok Muito bom Muito bom Vamos para essa parte Aqui da frente Todo completinho Do veículo Vem com travas elétricas Ar-condicionado Direção hidráulica Dá uma observada Também nessa coluna Central Desse veículo Observem aqui Essa forração Dessa bancada Detalhe pessoal Que o volante Do veículo Além dele ser hidráulico Vem com ajuste E isso é muito bom Observem também Esse quadro De instrumentos Desse carro Dá uma olhada Daqui Nesse padrão Vem com esse som Ambiente Muito bom Aqui na parte Central do veículo Possui suporte Para copo Saída de energia Para sua segurança O veículo Vem com airbag frontal Um logo ali E o outro Aqui no volante E também conta Com freios ABS Gostou? Comenta aqui embaixo Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Eu estou curioso Confesso a vocês Olha que interessante Pessoal Vamos dar uma olhada Aqui em cada detalhe Lembrando mais uma vez Que é 1.4 Tá bom? 1.4 Esse excelente palio Atractive E pode ser seu Pode caber certinho Aí na sua garagem Vem com essa manta Acústica Vem aqui Na parte do capô Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Olha os meus olhos Não tem nenhum serviço Para fazer Motor está todo sequinho E claro Pode ser seu Bem pessoal Para mais informações Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Eduardo Senhor Eduardo Me fale mais alguma coisa A respeito do palio Ele é 1.4 completo Tá com 100 mil km rodado Completo de tudo Airbag Acondicionado Direção Mala elétrica Chave reserva Chave canivete Estou pedindo O valor de R$33,500 R$33,500 E está em dia No meu nome Tudo certinho Pronto para transferir Muito bem Já vai com R$23,000 pago? Não Não né? Esse valor Mas a gente pode negociar É negociável o valor Tem um chorinho ainda né? Tem Tem um chorinho Proposta de troca O senhor aceita? Não Só venda Porque já comprei outro carro É só a caixão de venda mesmo Aqui é né? Para mais informações Deixa o contato? Deixa sim 819-7307-1911 Esse é o WhatsApp também? Esse é o WhatsApp também Quem ligar vai falar com? Eduardo Eduardo Meu amigo Muito obrigado Bom negócio aí para o senhor Obrigado Olha aí Gostaram? Liga aí para o cidadão Para saber mais informações Lembrando que o valor ainda é negociável Comenta Compartilha Não esquece Deixa seu like Corolla 2014 2.0 Agora não é qualquer Corolla Esse é o Autos Pois é A gente está aqui trazendo para vocês Esse excelente veículo Todo revisado Higienizado E claro Pode ser seu Vamos dar uma conferida nesse carro Conhecer todas as suas particularidades Já peço a vocês que fiquem com a gente Até o final desse vídeo Tá bom? E está muito interessante Começando aqui pessoal Por essa frente Bem invocada Observe aqui Esses detalhes aqui Nessas entradas Esses feixes cromados Lanterna está tudo ok O carro já vem com farol de neblina Muito interessante E esse veículo Claro que pode ser seu Dá uma olhada também Nessa outra lateral desse carro Vem com esse jogo de rodas Muito agradável Bonito Combinou bastante com o veículo Os quatro pneus estão ótimos Aqui os retrovisores já vêm com repetidores de seta O carro está muito agradável Mesmo você que é exigente Está querendo comprar um Corolla Isso aqui pode ser uma boa opção Observe também pessoal Todos os detalhes desse veículo De pintura Está tudo ok Observe também esses puxadores cromados Com aquele friso cromado Dali Da vidraçaria Está tudo ok Olha essas lanternas desse carro Deixa eu mostrar para vocês aqui Essa traseira Lembrando mais uma vez Que esse aqui É um autos Muito bom Muito bom Agora Conta aqui para nós O que vocês estão achando Já deixa aqui nos comentários A sua opinião Está querendo comprar um Corolla Isso aqui pode ser Bem interessante Para vocês Agora Vamos embarcar aqui Conhecer O interior desse carro Já peço a vocês Que se ainda não deixou seu joinha Deixa seu like Dá uma olhada aqui gente Esses detalhes aqui Dessa porta Olha que interessante O carro está todo higienizado Não tem marca de ferrugem Aqui embaixo Não tem risco Muito conservado mesmo Detalhe aqui Nesse encosto para braço É Como se fosse madeira Bem estiloso mesmo Forração toda em couro Como vocês já conhecem Aqui o tono central Ele é praticamente imperceptível Não tem risco A bancada aqui de trás Está toda inteirinha Já vem com encosto de cabeça Para os três ocupantes E logo aqui no meio Da bancada de trás Tem aquele apoio para braço Que agradável Esse interior Vamos para essa outra parte Aqui da frente Pessoal vamos dar conferida Aqui nessa outra parte Da frente Já quero agradecer A todos vocês Por estar aqui Nos acompanhando Vocês são essenciais Aqui para o canal GD Filmes e Fotos Está agradável Esse veículo Aqui na porta lateral A gente observa Alguns comandos Muito agradável Agradável Retrovisores Expo sem o vidro elétrico Dá uma olhada aqui pessoal Nessa bancada Aqui do motorista Tem essa pequena avaria Coluna central Tudo ok Dá uma olhada Em todos os detalhes Desse carro Na dúvida Você pode pausar O vídeo Aqui na bancada da frente Tem essas pequenas avarias Lembrando mais uma vez Que o carro Ele é automático Dá uma olhada Nisso aqui gente Bem estiloso Ar-condicionado digital Um excelente som E para sua segurança Ele vem com Airberg frontal Um logo ali E o outro Aqui no volante O volante Que ele é multifuncional E conta também Com esses Passadores aqui Que você pode trocar A marcha Bem aqui No volante Dá uma olhada também Nesse quadro De instrumentos Desse veículo Outro detalhe também Que o volante Vem com ajuste Sem contar Que o veículo Possui freios ABS Tenho certeza Que você também Está curioso Em saber Como é que está As condições Desse motor Vamos dar Uma olhada aqui Gente Está aí Motor todo seco Carro cravado Está observado Nisso aqui Corolla Sinônimos de carro De qualidade Veículos Que foram feitos Para durar Observem Todos os detalhes Vem com essa Bateria aqui De ótima qualidade O motor Está todo sequinho Mas meus olhos Não tem nenhum Serviço Para fazer Olha como Está interessante E pessoal Para mais informações Deixa eu falar aqui Com o proprietário Do Corolla Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor Júnior Valério Seu Júnior Valério Fale mais alguma coisa A respeito do Corolla Esse carro aqui É um carro Mais completo Da categoria da época É o Alt Esse carro Foi feito Revisão Voltado de pneu Feito a partir De limpeza Revitalização Da pintura Higienização De dentro do carro Dos bancos Tudo direitinho O carro está pronto Para ser vendido E um carro De ótima procedência Muito bem Só teve dois donos Até um O senhor está pedindo Quanto no Corolla Esse carro A tabela dele é 70 E eu estou pedindo 65 mil 65 mil reais Mas ainda tem um chorinho Ainda tem Se a pessoa For a venda Nós vamos Ajeitar o preço Muito bem Aparecendo alguma proposta De troca O senhor aceita? Se for no carro No menor valor Talvez Mas é mais venda E é né Isso Para mais informações Deixe o contato É 87 991 73 8059 Esse é o WhatsApp também? É o WhatsApp também Quem ligar vai falar com? Com o Júnior Com eu mesmo Júnior Valério Meu amigo Muito obrigado De nada Bom negócio aí Obrigado Olha aí gente Está querendo comprar Um Colora Se liga nesse aí Que a gente acabou De mostrar Ficou interessado É só você ligar Para um amigo Lembrando que o valor Ainda é negociável Não esquece Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Fiorino 2010 2011 Fire 1.3 Você que estava esperando A Fiorino A gente está Levando essa aqui Para vocês Ela está toda Caracterizada Pessoal O proprietário Usa Ela aqui Para o seu serviço De atendimento Praticamente Tem uma oficina Móvel Aí Dentro dessa Fiorino Mas Já vende Descaracterizada Tá certo? Ela vai tirar Todo esse adesivo Vai entregar Pronto Vamos dar um giro Aqui Mostrar esse carro Por completo Para você Que quer comprar Uma Fiorino Essa pode ser Uma boa oportunidade De negócio Para vocês De pneu Está tudo ok Está interessante Esse carro Tem um baú Que cabe Muita coisa Serve para Muita atividade Pessoal Pois é Estão curtindo? Deixa seu like Está interessado Em comprar Uma Fiorino Daqui a pouco O cidadão Vai deixar contato Você vai ligar Para ele E vai saber De mais informações Tá bom? Deixa eu abrir Aqui para vocês Daqui a pouco O cidadão Vai deixar contato Você vai ligar Vai falar diretamente Com o proprietário O canal GD Filmes e Fotos Não participa De nenhuma negociação Entre você E o proprietário Do veículo A gente Apenas Usa Aqui a rede social O canal O Youtube Para levar informações E de certa forma Ajudar A todos Está aí Que é um anterior Interessante O cidadão Usa Para esse fim Ele é mecânico E tem praticamente Uma oficina móvel Aqui Dentro dessa Fiorino E claro Pode ser sua Lembrando pessoal Que todo esse maquinário Aqui não acompanha Tá bom? Esse maquinário Aqui não acompanha Apenas o veículo Vamos para essa parte Aqui da frente O carro é todo básico Ideal aí Para sua atividade Vamos mostrar Todos os detalhes A bancada Está toda Inteira Já adiantando Aqui para vocês Pessoal O carro É bem básico Mesmo Vem apenas Com som Ambiente Bom Dá uma olhada Aqui nesse quadro De instrumentos O volante É simples Agora Comenta aqui embaixo O que vocês estão achando Vamos dar uma conferida Gente aqui Nesse motor Já quero desde Agradecer ao amigo Por estar Aqui colaborando Com a gente Para levar Informações Até vocês Motor Fire Lembrando mais uma vez Que é 1.3 Época que você usava Aqui também O step Todo sequinho Pessoal Observe aqui Cada detalhe Qualquer dúvida Você pode pausar O vídeo Vamos aproveitar Que o cidadão Está aqui Deixa eu falar aqui Com ele Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Hernando Tudo ok Com a Fiorino Tudo ok Com a Fiorino Ela é 2010 2011 97 mil rodados Pineu tudo extra Tudo revisado Corrêa dentada Trocada Tudo pronto Muito bem A respeito desse adesivo Que ela está toda adesivada Você já entrega ela pronta Já entrega ela pronta Qualquer coisa Quando o dono olhar Ela retira Porque assim Tanto faz eu vender Como não Por isso que eu não tirei O adesivo ainda Muito bem O senhor está pedindo quanto nela O valor desse carro é 32 mil A pedida 32 mil Isso Dá para negociar Nesse valor Dá A gente tirou uma coisinha Proposta de troca Você aceita Só num carro mais novo E é né É isso que eu estou fazendo Eu tenho o L E tenho o Classic Eu estou querendo trocar Num carro mais novo Muito bem Tem algum modelo específico Tem Que o senhor queira Estou querendo um Circo Um Corolla Um Fusio Esses carras Muito bem Para mais informações Desse contato É 819-9759-9608 Esse é o WhatsApp também É o WhatsApp Quem ligar vai falar Com Nando Nando Meu amigo Muito obrigado Bom negócio aí Para o senhor Gostaram? Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Se não deixou seu joinha Deixa seu like Não esquece Não esquece Não esquece Não esquece O que é isso?